Eu queria falar do Luan, na sequência você está vendo alguns lances do Leandro Donizete que eu pedi, que foram lances maldosos que ele sempre promete em clássicos, ele sempre foi assim, olha lá, olha lá a perna dele, ele não vai na bola, olha o estilo de jeito que chega do jogador que diz, olha lá, o juiz, e ele acha que não foi nada, todo clássico é isso, olha lá, olha lá o que ele fez. Não, não, foi violento o Luan, tem mais, olha lá, e o juiz não marcou nada, o Arco foi péssimo para os dois lados, essa é uma grande verdade, ele foi péssimo para os dois lados, ele já deixou o jogo por ele. Tem marcação com o Goulart, tirou o gol do Goulart, ainda não marca a falta, né? Olha a forma que ele chega. Ele é viril? Ah, viril? É desleal? Desleal. Exagerado? Desleal, desleal. Eu acho que ele é desleal. Exagerado, desleal, deslealdade. Eu fico exagerado. Eu fico deslealdade, exagerado com tudo. Olha lá, mais um lance no Héfto Ribeiro. Vai lá. Vai lá. E não leva nenhum cartão, nenhum cartão ele leva. Tá? Aí, ó, mais um lance lá. Leandro Nizete, mais um lance. Olha lá, tá vendo? Foi o que eu pedi ontem, eu queria ver os lances desse clássico, mas depois de muito tempo, né, Léo? Depois de outras coisas que aconteceram, que o Leandro Nizete fez, depois que ele levou um cartão, porque aí já tava demais. Já tinha sido aí no mínimo quatro lances já que ele cometeu. Num clássico só. Se você pega também os outros clássicos que estevem, inclusive, no Independência, você vai ver também muita coisa dele. O Luan, o que que é?